Começou na última terça-feira, dia 1º de novembro, e segue até o dia 30 a segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa. A campanha foi aberta oficialmente na última sexta-feira, dia 28, em Cuiabá. Em Mato Grosso, devem ser imunizados aproximadamente 29 milhões de animais. Nesta etapa, é obrigatória a imunização de todo o rebanho bovino e bubalino, de mamando a caducando. A venda da vacina contra aftosa foi liberada em todas as revendas do Estado a partir da última sexta-feira, dia 28, em virtude do feriado do Dia do Servidor Público transferido para esta segunda-feira, dia 31. Mato Grosso é detentor do maior rebanho bovino do país e comemora este ano 20 anos de reconhecimento internacional de área livre da febre aftosa com vacinação. E segundo o presidente do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso, Guilherme Nulesco, é um Estado referência para o país. Mato Grosso dá exemplo para todo o país e também para o mundo, que neste ano completou a marca de 20 anos livre da febre aftosa, resultado da conscientização e do trabalho dos pecuaristas, que há anos acreditam no Serviço Oficial de Defesa Sanitária Animal do Estado, trabalho este que resultou na abertura de mercados para a carne de Mato Grosso, que hoje é vendida para mais de 100 países do presidente do INDEA. A vacinação segue até o dia 30 e os produtores devem ficar atentos ao prazo de imunização e também comunicação. Música 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 Música